Ele fala, vocês vão cantar Desculpas, né? Então a gente vai cantar Desculpas. Então a gente tá aqui saboreando os sucessos aí da Rádio Novo Tempo. Vamos lá então, Desculpas. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir Porque as pessoas não estão querendo a igreja ir Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar Eu quero ver se ao Mestre elas vão se desculpar No verão é muito quente No inverno é muito frio Na primavera deve haver algum outro lugar pra ir Se estamos na praia sempre há algum amigo pra visitar Ou então fica em casa e vai descansar Pois a semana foi te matar Minha igreja é conservadora A minha é muito liberal A roupa ficou lavando e não deu tempo de secar O neném está doente Natural a mamãe não sair Mas toda a família vai ficar Eu torci o dedão do pé Desculpas, desculpas, não canso de ouvir Porque as pessoas não estão querendo a igreja ir Mas quando Cristo aqui voltar e a elas procurar Eu quero ver se ao Mestre elas vão se desculpar Trabalhei no domingo de manhã Estudei no domingo à tarde Quando chega a noite na hora do culto nem consigo caminhar O almoço estava gostoso comi demais e perdi o J.A. O marido estava dormindo e ninguém podia me levar O pastor é muito jovem Talvez ele seja muito velho O sermão não foi tradicional Não só tinha experiências E ele fala tão baixinho Às vezes grita demais Fala com o passado Vou falar tudo muito rápido demais Esse sermão foi muito longo E esse aqui muito curtinho A minha igreja é muito barulhenta Ou então é silêncio total Tá certo, ninguém é perfeito E em tudo se pode melhorar Mas outro dia eu vi uma senhora dizer Ele não me cumprimentou Desculpas, desculpas, não canso de ouvir Porque as pessoas não estão querendo a igreja ir Mas quando Cristo aqui voltar E a elas procurar Eu quero ver se ao Mestre elas vão se desculpar Eu quero ver se ao Mestre elas vão se desculpar Muito bom, muito bom O melhor é que essa música, desculpas É aquela música que você pode até identificar Ah, fulano faz isso Mas você vai se identificar em algum momento